Bom dia, bom dia, bom dia, matineiros! Programa de sexta-feira, já começando, dia de jogo do Brasil. Hoje é o que, Elano? Brasil! Sexta-feira, no Matina de hoje, teremos muita informação, conteúdo, fofoca e, claro, muita notícia. Eu sou Erika Prado, te convido a assistir o Matina de hoje, que ele começa agora. Este samba que é misto de maracatu, é samba de preto velho, samba de preto tua. Epa! O, Bahia, Bahia, Oba, 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 nossa! Sejam todos bem-vindos ao Matina de sexta-feira, dia de jogo do Brasil. Hoje, nossa seleção entra em campo, mais uma vez, lutando aí pela sua vaga na semifinal. Eu já quero desejar uma excelente manhã, um excelente dia, uma excelente sexta-feira. Sextou mais uma semana. Hoje, sexta-feira, é comemorado o dia do fonodiólogo. A data celebra os profissionais responsáveis pelo cuidado, estudo e prevenção de todas as doenças, distúrbios da linguagem humana, através da audição, fala e escrita. Os fonodiólogos também ajudam a treinar e aperfeiçoar a voz humana, sendo bastante procurado por pessoas da área da comunicação, artistas, locutores e demais pessoas que desejam ter uma boa digição. Por exemplo, o fonodiólogo serve para ajudar a tratar seus pacientes e pode precisar trabalhar em conjunto com psicólogos, otorrinolaringologistas, neurologistas e entre outros profissionais da área médica. Este profissional pode atuar em consultórios privados, hospitais públicos, escolas, centros de saúde, instituições ou mesmo empresas. O Decreto de Lei nº 6.965, de 9 de dezembro de 81, regularmente a profissão dentro da área da fonodiólogia no Brasil. A data é uma homenagem a este importante momento na história desses profissionais. Por isso, no nosso resumo pontual de hoje, nós vamos entender toda a história da fonodiólogia. A curiosidade e preocupação com os problemas de linguagem da população, em que os profissionais de saúde estudavam a origem de tais problemas, foram o primórdio da fonodiólogia na década de 30. Nas décadas subsequentes, as instituições educacionais possuíam serviços de reeducação de linguagem. Contudo, somente com a criação do curso de fonodiólogia na Universidade de São Paulo, vinculado à Clínica de Otorrinolaringologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina e da Pontífice Universidade Católica de São Paulo, ligado ao Instituto de Psicologia, que passou-se a chamar esse profissional de fonodiólogo. Nesse primeiro momento, o curso era pautado na graduação de tecnólogos em fonodiólogia. Nos anos 70, tiveram início os movimentos pelo reconhecimento do curso e da profissão. O curso passou a ter o nível de bacharelado e, em 1977, sendo o primeiro advindo da Universidade de São Paulo a ter seu funcionamento autorizado. Com isso, a grade curricular que era pautada na formação de técnicos foi modificada, abrindo o caminho da fonodiólogia no desenvolvimento da ciência. Em 2002, o Conselho Nacional de Educação aprovou as diretrizes curriculares nacionais dos cursos de graduação da área da saúde, que incluiu o curso de fonodiólogia. Por ser a ciência que estuda a comunicação humana e seu desenvolvimento, a fonodiólogia é subdividida em 12 áreas, sendo elas Continuando o processo, O processo de reconhecimento da profissão, temos como marco a Lei nº 6.965, sancionada dia 9 de dezembro de 1981, o Dia do Fonodiólogo, que regulamenta a profissão de fonodiólogo, permitindo assim a criação dos conselhos federal e regionais de fonodiólogia. É isso, esse foi o nosso resumo pontual e o nosso todo dia é dia de hoje. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta, notícias nacionais e internacionais. Estamos de volta com o nosso programa matina de sexta-feira. No bloco anterior você conferiu resumo pontual e todo dia é dia sobre o Dia Nacional do Fonodiólogo. E agora vamos às notícias do Brasil e do mundo, porque de acordo com o IBGE, as vendas do comércio cresceram 0,4% de setembro para outubro. O volume de vendas do comércio varejista teve alta de 0,4% na passagem de setembro para outubro deste ano. Segundo dados da Pesquisa Mensal do Comércio, PMC, divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, esta é a terceira alta consecutiva do indicador. O varejo teve altas também de 0,6% na média móvel trimestral, de 2,7% na comparação com outubro do ano passado, de 1% no acumulado do ano e de 0,1% no acumulado de 12 meses. Contra a barra na passagem de setembro para outubro, cinco das oito atividades pesquisadas apresentaram crescimento no volume de vendas, móveis e eletrodomésticos, 2,5%. Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação, 2%. Outros artigos de uso pessoal e doméstico, 2%. Combustíveis e lubrificantes, 0,4%. E hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, 0,2%. Agora nós vamos conferir algumas notícias internacionais com as imagens da Euronews. As autoridades iranianas executaram o primeiro manifestante detido durante os recentes protestos no país. De acordo com a imprensa estatal, Mohsen Shekari foi considerado culpado pelo Tribunal Revolucionário de Teherã de realizar a guerra contra Deus e por espalhar a corrupção na terra, duas acusações consideradas delitos contra o Islã e a segurança pública nacional. O Irã já condenou pelo menos sete pessoas à pena de morte por terem participado nos protestos que abalam o país desde 16 de setembro, após a morte de Massamini, uma jovem de 22 anos que foi detida pelas autoridades iranianas por alegada violação das regras de utilização do véu islâmico. As autoridades judiciais do país já tinham anunciado na segunda-feira que iriam ser executados em breve alguns dos condenados à morte por participação nas manifestações contra o regime. A detenção de 25 pessoas que preparavam um golpe de Estado na Alemanha provocou ondas de choque em todo o país e chamou a atenção para ameaça à ordem democrática. Os detidos estão ligados ao movimento Cidadãos do Império, que rejeita a legalidade da República Federal da Alemanha. Está armado e pronto para usar a violência para tomar o poder. O grupo é conhecido pelas ideias racistas e pela afinidade com várias teorias da conspiração, por exemplo, que o país é secretamente governado pelos aliados desde a queda do regime nazi. De acordo com o relatório dos Serviços de Informação, publicado em junho, há cerca de 21 mil pessoas ligadas ao movimento e desde novembro de 2021 que se realizavam reuniões secretas para preparar o golpe. Foi entre brilhos e ovações que o La Scala levantou o pano a uma nova temporada. A conceituada Casa da Ópera Italiana, em Milão, escolheu para a estreia a ópera russa Boris Goduno. Mas os aplausos não foram suficientes para calar o coro de críticas. No exterior, alguns manifestantes protestaram contra o que dizem ser uma vitória da propaganda do Kremlin. A resposta aos protestos chegou da classe política que assistiu ao espectáculo e foi unânime ao afirmar que a cultura não deve ser contaminada pela guerra na Ucrânia. Uma das vozes favoráveis à apresentação foi a da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que reiterou o apoio ao país invadido em fevereiro deste ano pelo exército russo. Os ucranianos são pessoas fantásticas, bravas e corajosas e nós apoiamos-los com o que for necessário e pelo tempo que for preciso. Penso que não devemos permitir que Putin destrua a cultura. É isso, essas foram as nossas notícias informativas de hoje. Na volta a gente já vem direto para a área da saúde, a gente vai para um rápido intervalo e na volta vamos falar de uma coisa muito importante, que é a saúde. Voltamos já. Estamos de volta, voltamos com o programa Martina desta sexta-feira. No programa de hoje você já conferiu resumo pontual todo dia a dia sobre o Dia Nacional do Fundo Audiólogo, comemorado hoje no bloco anterior, as notícias nacionais e internacionais do Brasil e do mundo. E agora a gente vai falar da saúde, da área da saúde, porque o Ministério da Saúde anunciou a incorporação do remédio Joel Zenzma no Sistema Único de Saúde, o SUS. Ele é usado por crianças com até seis meses de idade. O anúncio ocorreu cinco dias após a Comissão Nacional de Incorporação de Novas Tecnologias em Saúde, o Conitec, se manifestar favoravelmente à distribuição pela rede pública do medicamento, utilizada no tratamento de crianças acometida pela atrofia muscular espinhal do tipo 1. Segundo o Ministério da Saúde, o período de ajuste é necessário para que o governo possa elaborar um protocolo de orientação sobre o uso do produto, bem como a negociação, preço de aquisição e prazos de entrega com o laboratório fabricante, a Novartis. E o Marcelo Queiroga também anunciou que conforme a lei que estabelece o número 14.307 de março deste ano, o medicamento também deverá ser incluído no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, obrigando os planos de saúde a também cobrirem o tratamento quando prescrito por seus clientes. E os planos de saúde ganharam mais de um milhão e meio de usuários em 12 meses. O número de queixas de usuários de planos de saúde registradas na Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, teve alta de 7,2% em julho, na comparação com junho, segundo o boletim divulgado hoje pela agência reguladora. As reclamações totalizaram 19.222, o terceiro maior número da série histórica, atrás apenas de março, 19.803, e maio, 19.526, de 2022. Entre as queixas, 268 foram relacionadas a casos de covid-19, o que representa uma queda de 36,5% em relação ao mês anterior. Cerca de metade dessas reclamações, 49%. Diz respeito a dificuldades na realização de exames e tratamento para a doença, o boletim mostra que, em julho, 52,1% dos leitos comuns e de unidade de terapia intensiva para covid-19 estavam ocupados no conjunto de 49 operadoras de planos de saúde com rede própria hospitalar mapeadas na pesquisa. Nos leitos comuns e de UTI para os demais procedimentos, a taxa de ocupação era de 80,1%. E o Ministério da Saúde abriu uma consulta, uma consultoria, na verdade, para incorporar ao SUS a vacina pediátrica da Pfizer. Confira. O Ministério da Saúde abriu, na última terça-feira, consulta pública que trata da incorporação ao Sistema Único de Saúde, SUS, da vacina da Pfizer para crianças de seis meses a menores de cinco anos contra a covid-19. Segundo a pasta, as manifestações podem ser enviadas até o dia 15 de dezembro, pelo site da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, Conitec. Atualmente, no caso da faixa etária entre seis meses e menores de três anos, a vacina da Pfizer é recomendada para as crianças com comorbidades. A Conitec deu recomendação preliminar favorável à incorporação. Após a consulta pública, o tema volta para a comissão para o parecer final. Então foi isso, meus amores, as nossas notícias nacionais e internacionais da área da saúde de hoje. Segunda-feira tem muito mais, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta é com muita fofoca, confusão e gritaria. Estamos de volta com o programa Matina desta sexta-feira. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a você que está chegando agora, acordando, ligando a sua TV. Nós já vimos hoje o nosso resumo pontual e o nosso todo dia a dia sobre o Dia Nacional do Fundo Audiólogo. Vimos notícias nacionais e internacionais. Vimos no bloco anterior as principais notícias da área da saúde. E agora chegou a hora de se pairecer, né? Ver tudo o que está acontecendo no mundo das celebridades com o nosso giro pelo mundo dos famosos. E a gente começa o nosso giro pelo mundo dos famosos de hoje, falando sempre da polêmica que acontece todo ano, Farofa da GK. E a Farofa da GK está chegando, acontece na próxima semana e a influenciadora explicou por que não fará o evento aberto ao público geral, como havia cogitado e muita gente pediu. A festa de aniversário da humorista acontecerá entre os dias 5 e 7 de dezembro e será exclusivo para celebridades, como aconteceu nos anos anteriores. GK disse que não fará a festa aberta ao público porque não tem experiência com produção de eventos para montar a Farofa para um número maior de pessoas. Então ela não queria vender ingressos ao público e não pode entregar um serviço de má qualidade, vai acabar entregando um serviço de má qualidade, né? Ela disse que nunca trabalhou com eventos, como eu já havia mencionado, e ainda estava estudando muito sobre isso, nunca imaginava que a Farofa iria crescer dessa forma e nunca tinha nem passado pela cabeça dela. Então ela ainda não faz ideia como pode fazer a Farofa aberta ao público. Ela disse que quando é aberta envolve um certo gasto de dinheiro maior e ela quer agradar o máximo que ela puder e está fazendo planos para o ano que vem, mas ainda não é certeza. A influenciadora disse ainda que tem buscado acompanhamento com profissionais com experiência na área de eventos e que deseja ir com calma e aumentar o tamanho da Farofa da GK gradualmente. Ela disse que aos poucos vai melhorando e imagina que é muito difícil fazer um evento aberto ao público, mas acredita que vai concluir sim. Ano passado aconteceu em dezembro aqui na cidade de Fortaleza, esse ano acontece novamente e o evento ficou em torno de 2 milhões de reais e ela falou que nesse ano de 2022 ela já triplicou o valor do evento. Então, para fazer uma coisa aberta ao público, eu acho que ela vai gastar um pouquinho mais. E falando agora de processos judiciais, acordos, de acordo com a coluna do jornalista Anselmo Góes, Antônia Fontenelle foi condenada no último dia 29 a prestar um ano, um mês e dez dias de serviços comunitários após perder um processo contra o youtuber Felipe Neto, além de ter que pagar 20 mil reais para ele. A decisão do processo foi publicada pela Sétima Câmara Criminal do Rio de Janeiro e é assinada pelo desembargador Marcos da Costa Ferreira e o caso veio após Antônia sugerir que Felipe usava certos tipos de droga, afirmando que ele era sociopata e queria destruir a vida das pessoas. Vale lembrar que não é o primeiro processo que Felipe ganha de Antônia, já que em dezembro de 2021 ela também foi condenada por associar ele e seu irmão Lucas Neto ao crime de pedofilia. Na época ela também foi condenada a prestação de serviços comunitários por um ano e 52 dias e também ao pagamento de uma multa. E falando agora de Fábio Porchat, durante a última terça-feira ele participou do podcast Quem Pode Pode, comandado por Fernanda Paesleme e Giovanna Eubank e revelou um acontecimento um pouco inusitado que envolve a ex-BBB e coach de emagrecimento Mayra Card. O comediante e apresentador contratou ela na época para perder peso, já que ela é sempre contratada por muitos famosos para ter essa perda de peso. E durante o bate-papo o comediante comentou sobre o seu processo para eliminar o peso, que foi comandada pela ex-esposa do ator e cantor Arthur Aguiar. Ao atingir a meta ele ficou totalmente satisfeito e em 2017, quando ia se casar com Nathalie Mega, chegou a convidar a coach para a cerimônia como uma forma de agradecimento. Porém, o traje dela acabou impressionado, não de uma forma positiva, é esse que vocês estão vendo aqui na tela. Então é isso meus amores, o Matina de hoje fica por aqui, segunda-feira nós voltamos com a nossa programação normal, um excelente final de semana, super cheiro e até amanhã! Música 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 Música